Vá, nosso fogo se apagou, Nosso jogo terminou. Vá pra onde Deus quiser, Já é hora de você se mancar. Não adianta mais ficar, Paz, que eu não aguento mais, Me deixe em paz, sai de mim, Me deixe em paz. Paz, que eu não aguento mais, Vê se me deixe em paz, sai de mim, Me deixe em paz, larga do meu pé que eu já não aguento mais, Me deixe em paz, sai de mim, Me deixe em paz, me deixe em paz.